Música Começando hoje eu quero conversar com eles Pra vocês descobrirem um pouco mais da carreira desses dois jovens meninos Que tá com sucesso estourado em todo o Brasil Já vão pedir nas rádios, vão ver a nossa sessão no Youtube Que é o Lixeira Amigo Faz mais de uma hora que eu tô aqui fora Chorando escurado no cesto de lixo Sentado esperando o coletor passar Pra levar a dor desse peito ferido Se Rio Preto, que é a capital do caldo, recebe vocês de braços abertos É sinal que vocês já estão galgando, galopando aí na onda do sucesso Graças a Deus sim Lixeira Amigo, o pessoal tá gostando muito Temos mais umas modas aí novas aí hoje Do CD que a gente gravou do EP Espero que o pessoal goste aí A gente sabe que hoje as duplas sertanejas estão muito ecléticas, muito dinâmicas Mas dentro do repertório de vocês, o que vocês costumam? Tocar, cantar, pra não só botar esse povo pra dançar Vai ao mesmo tempo se apaixonar aqui Hoje tem que fazer aquela mescla Sim, é isso mesmo No nosso repertório, né? Hoje a gente vai estar lançando as nossas modas aí A gente canta muito o sertanejo atual Aqueles raiz, aqueles rastapé, né? Pra galera dar uma animada na festa O pessoal gosta bastante Sempre vem e tal E todo mundo levanta, dança Bem, bem animado o show Se precisar de Paulo e de Júlio Contratar aí Nós temos o nosso empresário E o Serafim Pelo telefone aí Fazer um comercial São duzentas e duas cidades nos vendem agora Nove, oito, oito, vinte e dois, zero, zero, quarenta e quatro É só ligar que é de Paulo e de Júlio Vai animar o evento, com certeza De Paulo e de Júlio Diretamente de São José do Rio Preto A capital caute do Brasil Pra vocês do SBT Interior Com o programa Vaguinha Animal Oito segundos É o limite